Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil em Gileo que vos fala e hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Hellblade Senua Sacrifice, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior Você não está perdendo nada do jogo aqui no canal, quem não está acompanhando a série aqui no canal Acha que conhece a história do jogo, porque aqui tem muita informação, muita coisa legal para você Então já deixa seu like aí no vídeo, não esqueça, puxei a espada de Odin Olha só a espada Balmung de Cavaleiros do Zodíaco aqui na minha mão E ela vai azulzinho, vai brilhante, parece Cavaleiros do Zodíaco mesmo, não parece? Muito legal, e essa espada aí me parece uma Claymore, não parece? Claymore não é uma espada comprida, se eu não me engano ela tinha 1,40m, alguma coisa assim Era uma espada bem grande para você usar com as duas mãos No caso aqui ela está usando com uma mão só E eu não tenho uma escala aí para saber o também exato dessa espada, mas está aparecendo Será que é? Não, acho que não, o estilo da base é um pouquinho diferente Bom, não sei, vamos continuar Caramba, mas só estou apanhando hoje, o que está acontecendo? Só estou levando piaba, levanta minha filha, vamos para o combate, demônio para tudo quanto é lado Eu preciso atravessar essa ponte No meu vídeo passado eu reconstruí essa ponte E agora eu preciso passar por essa ponte Aí eu imagino que eu vou encontrar ela Porque falaram tanto da batalha final, da final battle Já viram essa música? É muito legal Bom, vamos lá Vamos tentar passar aqui por essa galera, esse vem correndo igual uma vaca doida Se você não desviar o bicho te atropela, né? Toma pelas costas, aí manézão, olha o tamanho do machado do desgraçado E ele ainda dá essa pesada que se você não esquivar na hora Ele te derruba mesmo que não te acerte Só pela vibração no chão, o lazarento aí já te derruba Então eu estou aqui no final, acredito que eu, né? No final da minha jornada Em busca do Dillion, o meu amado Vamos ver se Hela vai me devolver ele, né? O que vai acontecer, o que eu vou ter que fazer Como será Hela? Porque eu já falei para vocês que Hela é representada como Metade uma mulher, entre aspas, normal E a outra metade uma mulher toda podre Então eu quero ver como vai ser a representação de Hela E a representação de Hela Porque eu não sei se os locais que a gente passou por aqui Que pareciam o inferno Eu não sei se é o domínio de Hela mesmo Não ficou muito claro Então vamos ver aí o que vai acontecer Estou muito empolgado aqui com o que deve ser a batalha final aqui no jogo Caiu, miserável, aí! E para você que não tem seu videogame ainda para jogar esse título Olha na Evirtua, nesse endereço aí www.evirtua.com.br Você que quer adquirir um jogo ou um videogame Numa loja confiável Que você vai adquirir, vai chegar na tua casa Com certeza Dá uma olhada aí na Evirtua E no meu vídeo passado Eu tentei situar vocês, né? Onde que o jogo se passa Como eu falei, o jogo se passa numa localidade real Num lugar que existe mesmo Num lugar que é conhecido como Orcadas Que fica lá no norte da Escócia Um conjunto de ilhas, um arquipélago, né? E tentei situar Não deu tempo de contar a história também Mas tentei situar no tempo Como eu falei, o ataque viking Que aconteceu nas ilhas Onde Senua nasceu, o ataque viking Aconteceu de verdade Lá para o ano 800 d.C. Eu chutaria que esse jogo Passa entre 800 e 1300 d.C. Por quê? Porque no século XIII, vai? 1200 e alguma coisa Ali no século XIII Foi quando foram escritos edas, né? E aqui a gente ainda está vendo A tradição oral De passar as histórias Pessoal contando as histórias Um para os outros Aliás, temos várias histórias aqui Neste jogo Então eu tentaria Já situei o local, né? Onde o jogo se passa Como eu falei lá Nas ilhas do norte da Escócia E provavelmente o jogo se passa Acho que mais provavelmente Próximo ali do século XIII Entre o século IX E o século XIII Que o jogo deve se passar Depois que os vikings chegaram aqui Nas ilhas onde Senua nasceu Chegaram aqui, mataram todo mundo Mataram a galera Porque queriam usar as ilhas aí Como uma base para eles E é curioso, né? Porque os vikings eram muito conhecidos Pela violência Eles tinham que assustar Se as pessoas tivessem medo de você Isso está escrito, inclusive Na arte da guerra, né? Você tem que chegar, né? Botando medo Não está escrito dessa maneira É claro, né? Estou tentando aqui traduzir Para um Lens Guajar mais contemporâneo Mas na arte da guerra Ele cita assim Quando você precisa pilhar Você vai e volta e meia Num lugar para pilhar Você tem que Ser violento Mas não tão violento A ponto de deixar a população desesperada Que eles possam fugir Ou no desespero Tentar uma maneira de contra-atacar Então você tem que ser violento Mas não pode ser tão violento assim Porque você não pode deixar a população desesperada Tão assustada a ponto de fugir Ou tão desesperada a ponto de te atacar também Mas você não pode ser tão brando também Se não Se você for muito brando Cada vez que você vai pilhar Você vai ter menos coisa lá Para você pegar também, né? Ou pode também gerar uma falta de medo Eles quererem te atacar Eles estão falando na arte da guerra Quando eles falam sobre isso Eles falam na pilhagem de impostos E outras coisas Mas dá para a gente associar também Com o que acontece aqui E os vikings chegavam matando Eles chegavam tocando o terror mesmo Fazendo alguns rituais Que assustavam mesmo as pessoas Um dos rituais Caramba, tá difícil o negócio aqui, hein? Levantou, né, Mizifi? Então um dos rituais Vikings Até aparece nesse jogo Tem um certo momento Que Senua vê o seu amado Dillion morto, né? A gente não sabe Se ela viu mesmo A gente não sabe direito O que aconteceu Porque nesse jogo Você não sabe o que é verdade O que é fruto da psicose dela Mas a gente vê Em um certo momento Ela chegando E o Dillion Ele está estirado Ele está em uma espécie de altar Ele está estirado Com os braços abertos Cheio de cordas Presas nele Parece até uma crucificação Mas de uma maneira diferente Tinha um nome esse ritual Acho que era Águia do Sol Era uma coisa assim Esse ritual Vikings tinha um nome E eu não lembro mais o nome Mas tinha um nome E esse ritual Era uma oferenda Para os deuses nórdicos também Mas era para assustar o povo Era para o pessoal Não se meter a besta Porque quem se metesse a besta Ia ser pego para esse ritual E ninguém queria ser Colocado lá na Águia do Sol Ninguém queria passar por isso Então conta muito aqui Do que é real Do que aconteceu mesmo A mescla de real e irreal Nesse jogo Como eu já falei para vocês Está espetacular E já aproveita Como eu falei Deixa o joinha Inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no Youtube Ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo Ou Engileu Ou Leonardo Me chame da maneira que você quiser E ativa o sininho aí Para você ficar por dentro das novidades Todo dia tem vídeo novo aqui no canal E aí O que acontece quando ela dies? O que acontece para nós? Nós também. Nós também. Nós também vamos morrer. Nós todos morrerão um dia. E quando todos morreram, mesmo os deuses vão morrer. Não queremos morrer. Senra! Senra! Stop! Stop! Por que ela não quer morrer? Stop! Stop! Help! I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone! I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Sen Sen. Listen to me. Not to them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No. 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 Leave me. Leave me. Leave me. Leave me. Follow your soul, and let go of the Senua of old. Help me. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Don't abandon me. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lights. No. This place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. This is her hell. No. 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 Turn away, Senua. No. Don't see me like this. No. Turn away, Senua. Turn away, Senua. No! No! Do you see it, Senua? Do you see the darkness? Face its fear and suffering. I can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother and the darkness will come for you too. Do you understand, son? I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother who was too weak to fight the darkness and abandon you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Those rituals, the years of isolation, the pain, that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You are a liar. The darkness is inciting it will destroy you. You are a liar! No, Samua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Animal, Amos. Quem curti demais? E o pai dela, então, que matou a mãe dela. Caramba, que sacanagem. Matou a mãe dela. E o pai dela, que fica atormentando ela, que provavelmente ou causou, ou contribuiu muito pra essa psicose da cena. Ah, olha só. E aí vamos ficar com aquela incógnita, né? Você não sabe o que é real, o que é imaginário. Provavelmente tudo aí é fruto da psicose dela. Por causa do tormento aí que ela sofre com o pai. Olha a Hela lá atrás. Vocês viram, né? Aquele ser lá no fundo é Hela. Deu pra perceber que é uma mulher, apesar de estar careca ali, porque uma mulher não necessariamente precisa ter cabelo, né? Então é que mais comumente a gente vê os homens careca. Então, mas vocês viram que é uma mulher pelas mamas. A gente viu as mamas ali bem definidas e deu pra ver que um lado do corpo, o lado direito é mais claro, o lado esquerdo é mais escuro, aquela definição de Hela que a gente tem da mitologia nórdica. Eu, particularmente, gosto muito de todo esse contexto de mitologia nórdica, da cultura celta. Lembrando que Senua é uma guerreira celta. Então nós temos... É um povo, né? O povo celta. Então a gente tem todo esse povo celta que ocupou ali desde a... A área do Reino Unido, né? Desde a Escócia lá em cima, pegando praticamente até a Itália lá embaixo. Chegando na Itália lá embaixo e ocupando regiões até do leste e do oeste dessa região que eu tô definindo pra vocês. Então é um povo que se estendeu ali por uma área relativamente grande da Europa. O povo celta. Tem uma cultura muito interessante com imagens muito bonitas, decorações muito bonitas que eles usam, né? Uns símbolos meio estranhos aí que eles usam que são decorações muito bonitas. Uma música bem característica, a música celta. Por mais que as pessoas não conheçam a cultura celta, você escuta uma música celta, você percebe que tem um som diferente, né? É um tipo de música diferente. Pra quem nunca ouviu a música celta, tem uma banda que eu gosto muito, que eles fizeram um álbum... Eu não lembro que ano agora... Mas eles fizeram um álbum celta. Essa banda aí, se eu não me engano, também é irlandesa. Eles chamam The Chorus. The Chorus é D-H-E-E-C-O-R-R-S. Né? The Chorus. Procura essa banda. Tem uma música, inclusive, que eu recomendo pra vocês, que é Toss The Feathers. Procura essa música. Tipo, Jogue as Penas, né? Seria... A tradução de Toss The Feathers seria Jogue as Penas. Procura essa música que vocês vão gostar muito. É uma música bem típica celta. Tem várias, muito legais, mas essa eu acho que vocês vão gostar. Toss The Feathers, do The Chorus. Procura no YouTube aí, vai ter vídeo com certeza. É uma música muito legal. Eita nóis, tá tudo se refazendo, se desfazendo aqui. Eita nóis, tá tudo se refazendo, se desfazendo aqui. Eita nóis, tá tudo se refazendo 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 aqui. E vocês estão percebendo Que eu estou enfrentando de novo Os demônios e deuses que eu já enfrentei A sombra deles Então esse aí é Valravan, por exemplo Olha aí, o Homem Corvo, que ele aparece como um corvo Então Valravan, apareceu o Surt Vocês viram o Gigante De Fogo, apareceu o Demônio Da Escuridão também Então estou enfrentando agora Eita, como eu comecei pelos soldados, aqueles que eu encontro Mais genericamente por aí Aqueles servos aí de Hela Eu enfrentei eles, agora eu estou encontrando Aqui os deuses e demônios que eu encontrei E provavelmente depois daqui eu já vou para Hela Caraca, que legal Estamos indo então para a batalha final Olha a espada A espada de Seiya, Seiya usou a armadura de Udin E usou a espada Balmung Na saga de Asgard Que tem série aqui no canal Mostrei para vocês, tem de tudo Aqui no canal de séries, séries completas Com muita informação Se você gostou dessa série aqui, procura nos vídeos Aqui do canal Consoles e Jogos Brasil Você vai ver várias playlists de várias séries Séries muito legais Que vale a pena você acompanhar Esse aí quem que é pegando fogo? Essa aí é a sombra de Surt Surt, que é o gigante de fogo Surt, que é alfa e é ômega É o início e o fim É o ser que originou toda a vida Da mitologia nórdica E é também o responsável Que será responsável pelo Ragnarok Que nós vimos no vídeo passado Nós encontramos vários áudios Sobre o Ragnarok Foi muito legal Muita informação bacana Com uma mensagem também Um modo de passar também Bem enfático Com muita emoção Foi muito legal Estou gostando demais Como eu falei, eu não esperava Que esse jogo fosse tão bom O jogo é muito legal Eu realmente não esperava Que o jogo fosse tão bom E agora? Cadê a plataforma aqui Pra eu chegar em Hela? Não, ele está aqui Você o tirou de mim Você o tem O Senhor é o Deus O Dileon é o Deus O Dileon é o Deus Deixe-o ir Ou o que? O que ele pode fazer para mim O que você já não aconteceu? Fique-me Venha Qua liga You can treat the gods In search of Dileon In search of love Capela, Zenn. Look where that's got you Let go of your battle Let go of redemption Let go of Dileon No Not to let your darkness Hurt of anyone else Capela, Zenn. Let go Go, Zenn. E tá difícil a batalha aqui, Hela tá sentado ali no meio, então cheguei na plataforma onde eu vou enfrentar Hela, mas pelo jeito eu não consigo atacar ela. Eu vou ter que atacar todos, derrotar todos primeiro, provavelmente antes do combate contra Hela. Tô usando bastante o foco, que é a câmera lenta, quando aciona a câmera lenta aparece um brilhinho aí na tela, vocês já viram. E aí eu uso o gatilho da direita, no caso o R2, pra entrar nesse modo aqui, entrar no foco em combate. Olha a defesa, a defesa é o bicho, né? Uma mecânica simples de jogo, relativamente simples, mas muito bem feitinha, muito precisa, funciona muito bem. Se acerta no momento que você quer acertar, esse aí nem adianta tentar acertar, né? Um machadão desse tamanho aí, nem adianta tentar acertar, e pelo jeito os caras são infinitos, olha só. Quando eu uso o foco, fica tudo meio que em câmera lenta, aí por isso que eu consigo matar uma galera. E minha espada agora tá muito poderosa, porque eu tô aqui nos domínios de Hela. Como é que eu vou matar Hela, né? Vou matar Hela no mundo dos mortos, Hela já vai reaparecer no mundo dos mortos. Nossa, quase que eu tomei uma machadada ali. Caramba, gente, não vai acabar esses caras, não? Que dificuldade! E Hela tá com fogo ali em volta dela. Sabe que é o próprio fogo do inferno ali que tá protegendo Hela? E eu não posso acertar ela por causa disso? Pode ser. Ela ali no meio, olha que bacana. Ela ali no meio, metade clara, metade escura, protegida ali pelo fogo do inferno. Vamos derrotar todos esses caras aqui, que eu já tô cansado aqui de correr atrás de Hela. Nunca chego nela. Eita nóis, como tá difícil o negócio, caramba. Caiu no chão, tá? Fica apertando o X bem rápido, várias vezes que você levanta. Então não esquece dessa manhinha, não. Não esquece dessa manhinha, não esquece dessa manhinha. Quando eu paro de falar, parece que eu fico pior no combate. Parece que eu erro mais. É que eu fico muito precavido também. Você acaba se arriscando menos também. As coisas também não dão muito certo, né? Então o negócio é ir pro ataque mesmo. A melhor defesa é o ataque. Então vamos atacar esses caras. Eu acho que agora tá acabando, né? Não é possível que vão aparecer mais. Cinco mil demônios aqui pra eu derrotar? Capazão. Let go of Dillion. Let go of your battle. What's up? You're going to die. Behind you. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'll be a... I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release him... I'll be a slave for you. But if you won't... You will have to kill me. Because I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. And you... will have no power over me. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I like the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss... Is one without love. You turn your back on death. And all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until... All you can see is darkness. When our time comes... We must look death in the eye. And embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Yes. And that's when it's been... Yes. You, too. But when I'm from there for a life, He in... You were this... You were this.... Amém. Amém. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic. Like a wave from the ocean. Only to return to the sea. Goodbye, my love. Do not mourn the waves, the leaves and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there. Waiting to be seen again. She's still there. She's still there. Hello? Hello? What is that? Oh, no. Oh. It's the rocks. The darkness is the rocks. It's the darkness. It's the darkness. It's the darkness. It's the darkness. Wait. 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 What is it? It feels... It's different. It's... It feels... It's different. It's... It feels... It's okay. To ask you on the question, Go remain and listen. Follow us. We have another story to tell. My friend. Go with her. This now will be your story today's story. Goodbye. Miss Together. E é isso aí meus amigos, mais uma série finalizada com vocês, mais um jogo detonado com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí o seu like, não esqueça de deixar o seu like, eu agradeço muito o pessoal que está sempre colaborando, sempre curtindo o trabalho aqui do canal, deixa o seu comentário também dizendo aí o que você achou, o que você mais gostou, o que você não gostou e compartilha esse vídeo, apresenta o trabalho do canal para os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eu particularmente adorei esse jogo, adorei, muito bom mesmo, superou todas as minhas expectativas e hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!